Olá pessoal, eu sou o Departini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, seja indiretos, guias ou apenas gameplay. Se é algo que vos interessa, subscreve o canal e dá-se já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube. Agradeço imenso. Agora hoje temos Hades. Hades é um jogo do estilo roguelike da Supergiant Games, que tem dois jogos que eu gosto muito. O Bastion e o Fire. Se não conhecem, procurem. São incríveis. São todos muito parecidos em termos visuais, mas as histórias são muito interessantes. Nós, neste jogo, vamos jogar como Zagreus, o imortal e filho de Hades. A nossa missão será escapar do submundo, lutando contra monstros, almas perdidas no nosso percurso. A morte é apenas inconveniente, já que Zagreus é imortal, mas durante o nosso percurso vamos receber bónus. À medida que vamos alterando as nossas armas, que podemos ir conquistando algumas durante o decorrer do jogo. Vamos ter ajudas dos deuses do Olimpo, que querem que consigamos fugir do submundo. E essencialmente será isso, a jogabilidade está muito boa, os gráficos estão bastante interessantes e espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários o que acham do jogo, se é um tipo de jogo que vocês gostam de jogar ou não. E é isso pessoal, quanto a vocês, vejo-vos no próximo. Eu estou deixando, estou tentando me ajudar. Eu estou deixando, estou tentando me ajudar. Eu estou deixando, estou tentando me ajudar. Então, aqui não vai nada. Em nome de Hades, Olympus, eu aceito essa mensagem. Olá, meu irmão. Agora, vamos te pegar de aquele lugar miserável. Eu vou ver que todos nós, em Olympus, doem a parte, começando aqui comigo. Eu sei que você não pode me ouvir toda a parte de onde você está, Goddess, mas obrigado. Você quer morrer de novo? Eu sei que você está aqui. 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 Cada externa tem sua própria recompensa. Apenas a sua própria recompensa. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Inscreva-se Lord Uncle Zeus Lending his support Never thought I'd see the day Or night Whenever Composed of such innumerable Ever-shifting Interlocking Boa coisa que eu não estou morto. Foi para a última vez. Isso pode unlockar algo de volta. Vamos lá. Eu estou indo do morto. Onde agora? Isso pode deslocar uma arma na casa. Isso é o que você ganha, Skull-O-Mats. Isso pode deslocar uma arma, Skull-O-Mats. Isso pode deslocar uma arma, Skull-O-Mats. Isso pode deslocar uma arma, Skull-O-Mats. Ela tá até escutando essa arma, Skull-O-Mats. Fala, eu não vou perder um parque de moedas. Nunca foi tão bom. Oh, não. Você não pode escapar. Eu estou indo para isso. Eu vou pegar um pouco de moedas. Um pouco mais. Enfim. There we go. Você pode ter levado muitas amigas, mas não irão peristar imitamente, cousin. Não se eu tenho nada a dizer. A proteção divina. Não, não! Não, não!